Me diz cara que esse eu, desculpa não vai dar Essas mina, essa fada, elas querem se agarrar Esse jogo já é meu, ou será o placar Se entrar na minha frente, amassou a placar Estilas que são pra mim, pois tenho beijo sem fim Vem, vem, não querem me ouvir, as bebidas querem ver o rim Sonhando alto, vou pé no chão, ele vem no game, tá na contenção Game, vejo a treme, só acha que não, foi juros PM de enquadro o chão É o rap, morou, música não deixa mentir, não, não Mesmo sem cash, nego, vou cantar o que vivo aqui Só sou moleque com foco, cantam que não tem lady Sou o mais real, fechou? Foi assim que cês dizem aí, me gemem de vibonade Me diz que o biu padrão, treme nois é destaque Humildade e visão, vem que vem, grita acompanha Viro é metodrome, é gangue, ha Cê não vai mudar, cê não vai mudar Ninguém é melhor que o TH 5 litros do Nectar, meus manos, mas que rockstar Criemos todos pra faturar, de gerais vamos faturar TH porque não muda, faz treme virateada Cê não vai citar na fuma, original foi assim vocês Seja honesto, mas sempre os avançados Independente, fora vocês que não mudaram Sejamos espertos, de negócio já tá fechado Metade, 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 cada um do seu lado Fala muito, fala, 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 se eu quiser só dois ao Meus versos estudados, porque tá no olímpico Gente mano, sempre faço, beat mano, sempre traço Felicidade pra banca, ouro deixa que tá vindo 5 litros do Nectar, meus manos, mas que rockstar Criemos todos pra faturar, de gerais vamos faturar Todos se envolvem em disputa, quem é melhor que NB Sempre mantendo a conduta, o melhor que NB